Os Mix Produções apresenta Dia vinte e cinco de novembro, na noite das patroas, direto do Brasil, Tati Meira de Banda Pra uma super noite dançante, no Flamish House Top DJs DJ Pesadelo DJ Osvaldo Mix Reserva de mesas e tickets antecipado pelo fone Dois meia sete, cinco um meia, quinze oitenta e nove Dois meia sete, nove um meia, noventa e um treze Dois um cinco, nove oito zero, oitenta e nove noventa e um Apoio, Horácio Pintura e Lanternagem e Mecânica The Test of Brazil Facial Construction Via Brasil Moda De Cobala Triple R Construction Promix Pairing Services Tonda General Contractors Lava Jato Firme Loco BR Mult Services Rondon Carpentry Vem de Brasil Te vejo lá Lava Jato Firme Loco Lava Jato Firme Loco Lava Jato Firme Loco